A Comurg assumiu a obra da Praça do Trabalhador em junho desse ano. A previsão é que a obra que começou em julho de 2019 seja finalmente entregue no dia 22 de dezembro. Toda a parte de alvenaria, agora de acabamento, nós chegamos praticamente nas fases de acabamento. Nos próximos dias serão instalados os pisos dos banheiros e mais de 3 mil metros quadrados de concreto. Os funcionários também devem finalizar o acesso de pedestres, as calçadas e a instalação elétrica. Durante todo o mês de dezembro, os feirantes da Feira Ripe receberam uma autorização da Prefeitura de Goiânia para montar as barracas também às sextas-feiras. Com isso, as equipes da Comurg só podem trabalhar de segunda a quinta. Pensando numa agilidade da obra, algumas equipes também trabalham durante a noite. Além de abrigar os feirantes aos finais de semana, a praça servirá como espaço de lazer. A população pode vir, pode brincar de skate, pode andar de bicicleta. Nós não podemos colocar academias aqui, por exemplo, porque a gente obstruiria o espaço que eles vão usar durante a feira, o período de feira. Mas, enfim, a população pode vir, pode usar. Nós temos aí um espaço bem amplo para usar de acordo com a criatividade de cada um. Obrigado.